Olá, eu sou o Otávio e hoje eu queria mostrar para vocês um pouco de programação para quem nunca fez nada com programação. Então vamos começar do zero. Então tá, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente começa a programar é pensar em variáveis, né? Então eu abri aqui uma planilha aqui para mostrar mais ou menos o que seria essa ideia. Então assim, vamos pensar as células dessa planilha como se fossem variáveis. Então assim, vamos dizer que eu estou trabalhando aqui nessa planilha, então eu tenho um valor A que eu quero que seja, sei lá, 10, B vai ser 20 e o C, o C eu queria que fosse a soma do 10 com 20. Eu sei de cabeça aqui que 10 mais 20 é 30, eu poderia digitar 30, mas tem um jeito diferente de eu fazer isso, de eu dizer que eu quero a soma dos dois, de forma que quando eu mudar isso aqui para 23, esse aqui vira 33, né? Se você é acostumado a trabalhar com planilha, você sabe que você põe um igual aqui e aí põe para o lado aqui, você faz o igual ao A2, que seria o meu A, mais o B2, que é o meu B aqui, que ele vira 33. Então se eu mudar isso para 12, vai ficar 35. Então com linguagens de programação a gente usa muito esse modo de trabalhar, usando variáveis e atribuindo um nome a elas, para que quando você quiser fazer operações com elas, fique mais fácil, como eu fiz aqui, o C é o A mais B. Então vamos ver como é que fica isso em Python primeiro. Estou usando aqui o Python 3.7, como vocês podem ver. Então em Python, vou limpar a tela só para ficar mais simples, apertei Ctrl L aqui para limpar a tela. A igual a 10 e B igual a 20. Então o C, lembra que o C eu usei uma forma diferente de dizer lá o que ele era? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas antes eu vou provar para vocês que o A tem 10 e o B tem 20. Se eu digo A é 10, B é 20. Se eu mudar o A para 12, quanto é A? 12, quanto é B? 20. Então, o C eu posso dizer que é A mais B, como eu fiz lá na planilha. Então aqui nesse momento que o A é 12 e o B é 20, o C vai ser 32. Legal, como esperava. E se eu mudar o A para 15? O C teria que ser 15 mais 20, 35, né? Vamos ver? Não, continua 32. Por quê? Porque o C aqui é uma variável que foi atribuída com o valor de A e o valor de B que eles tinham naquele momento em que eu atribuí. Então quando eu estava nessa linha aqui e falei, ó, C é A mais B, ele pegou e somou 12 com 20 e deu 32. Então quando eu mudei o A, isso não mudou nada para o C. O C continua sendo que o Lê. Para o C passar a mostrar a soma desses dois, eu tenho que transformar ele numa função ou num método, como eu fiz na nossa planilha. Na verdade, se você reparar aqui, ó, nesse quadradinho aqui que vocês não estão vendo, o B é exatamente 23 e o C, na verdade, ele aparece assim, igual a A2 mais B2. Esse A2 mais B2 aqui, esse P, repara que tem um igual na frente, e esse igual é uma coisa especial na atribuição do C. Então assim, o igual A2 mais B2 faz com que essa célula C seja uma coisa viva, né? Ela é, na verdade, uma função. Os programas de planilha normalmente têm um botãozinho F de X, assim, que é para criar uma função. Então o C, quando eu coloquei ele igual aqui na frente dele, na verdade, eu transformei ele numa função. E aí é isso que a gente faz, vai fazer também em Python. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu dizer C igual a A mais B, como eu disse ali em cima, eu vou fazer DFC. E aí, nesse momento, eu vou deixar ele assim, sem receber nada. E vou dizer aqui, ó. O C, quando alguém chamar o C, eu vou retornar a A mais B. Só isso, né? A diferença é, ao invés de eu escrever ele assim, eu escrevo ele assim. Só que agora, eu não posso simplesmente falar assim, tá, me dá o C. O que é C? O Python vai dizer, C é uma função. Então o que eu vou fazer? Ao invés de chamar ele assim, eu vou chamar ele assim. Ah, mas isso aí você tá roubando, né? Ele não é uma variável agora, né? É uma função, ele é uma coisa diferente, né? Você chamou A assim, você chamou B assim. E o C, você não chama assim, você chama assim. Mas não é muito diferente do que a gente fez aqui na nossa planilha. O A eu atribuí assim, o B eu atribuí assim. E o C eu usei um jeito um pouco diferente. A gente fala em programação de uma sintaxe diferente. Então, a forma como eu atribuí o C não foi só digital 35. Eu vou fazer igual esse, mais esse. Então eu usei uma forma diferente, uma sintaxe diferente pra atribuir o C lá. E da mesma forma, eu usei uma sintaxe diferente pra atribuir o C aqui. E tive que, junto com isso, usar uma forma diferente, uma sintaxe diferente, pra receber ele depois. Então, e essa forma aí de... Esses pequenos detalhes aí é que às vezes confunde as pessoas que estão aprendendo com programação, né? Você, às vezes, tem que ficar atento aos detalhes de como as variáveis foram definidas, como elas foram atribuídas para a gente depois conseguir ir crescendo isso aqui e fazendo coisas legais com isso. Minha ideia é fazer vídeos assim, curtinhos, 5 a 10 minutos, para a gente ir crescendo conceito a conceito até chegar, sei lá, num sistema web ou num game. Mas sempre assim, bem de pouquinho em pouquinho, de levinho em levinho, para a gente chegar em algum lugar dando passos que a gente consiga sustentar. Legal? Então a gente se vê no próximo. Obrigado. 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 O que é isso?